Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Sei que cê está acordado, então, mano, é pra gritar Oi, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Como que o fel checa pesado no free Satisfação, meu mano, tem ser sorteado aqui Mas ae, eu faço aqui no free O mágico é de ois, a rua é nóis Os dois morrem em barueri, tio Assim que eu faço, chego na construção Mágico de ois, se fudeu no olho do furacão, mano Assim que eu faço, nessa sessão É que o fel estilo cachorro Os dois trouxa é tchutchucão, mano Assim que eu faço, viro as bruxa É, e agora vai cair no meu colo a xuxa Não é mágico de ois, eu sou o mágico de fóssil Se eu tô no futebol, eu sou o mágico de ósil Não entendeu, parceiro? Porque nós tem a manha Eu sou surpreendente, mexe cu contra a Alemanha Já era, porque cê não entendeu? É só pipoco É México e esse MC, nós mexe o coco Não dá, né, camarada? Porque é na sessão Mexe o coco pra cima, pra baixo Só para no chão Ae, só se liga, camarada Oi, corta o tempo É bom você honrar seus 30 na improvisada Demorou, vou honrar rimando pra você e pra tu Cê falou de olho de furacão, eu falo pra tu Pois eu sou lá do CEDEGA, famoso CEDEGAÚ O olho é furacão e nós vê a olho nu Outra vez, mas tá tranquilo, eu explico a improvisação Realidade a olho é nu, corrupção ao furacão Você não entendeu, não me perco na ironia É beat do RZO, nós é real periferia Até porque, com essas pipoca não tá com milho Ou tem te atropelhando e te colocando no trilho Ae, firmeza demorou Eu miro, é Mágico de Ózio Eu Mágico Casemiro Na moral, na moral, na moral É Mágico Casemiro, vou argumentar Só que esse daqui é MC o frágil, mindinho de Neymar Não deu pra entender, pode ir pra tá tranquilão E fazendo uma rima eu coloquei uma selação Até porque, seleção, tenho reserva Ideia boa no beat, moleque, preserva Até porque, nós no carramela Não faz rap por donzela E se você tem tom, zela Ae, é isso que eu faço então É só pra passar um pouco de informação É só pra passar um pouco de informação Você é MC, não manteve sua função Cê não entendeu por que eu te bato aqui na irmão Só que calma que daqui a pouco vai vir um sermão Eu sou mesmo Neymar O que você critica O que quando faz gol Todo mundo até grita Tranquilo parceiro, se liga porque eu não trabalho E por causa do gol você não vai ter seu trabalho Já era, só deixa eu terminar, né moleque Tô com a Marquezine, rimo que nem Marques do Kemberg Ae, porque aqui é sem truque É Marques do Kemberg E eu apago seu perfil, não Facebook Demorou de tiro do caminho Eu sou foda, não sou protagonista Tipo o Coutinho Desculpa, faço na conduta Infelizmente, mano, eu vou rimando Agora eu tenho toda a disputa Mas ae, presta atenção no seu proceder Falou de olho O fiel é o olho que tudo vê Mas sabe você entender Que a favela vive Cê quer ser o olho que tudo vê Pena que deu o Conjuntivite Tio, assim que eu faço Sabe que eu não viro Conjuntivite Mas o fiel não vai te dar colírio Até porque parceiro, cê é um lixo Fiel não te dá colírio Mas sempre que faz o rap com capricho Muita palma, muita palma, certo? Cês tão desanimados hoje, paterna? Cês tão tudo assim Ai, meu Deus Amanhã é quarta ainda Metade da semana Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do fiel WM Do happy Fiel WM Do happy Deu o WM do happy Essa aqui se bate e volta Certo, família? Valeu, muito barulho para o fiel, família E muita palma Quero ver Quero ver Quero ver Sander É batalha de MC Dois MC tá rimando Um vai sair intacto Outro sai sangrando Batalha de MC Dois MC tá rimando Um vai sair intacto Outro sai sangrando Um vai sair intacto Outro sai sangrando Mas agora eu vou ter essa verdade Você se junta Pra ver o futebol No telão Na sinceridade Só que isso me traz indignidade Pois ninguém se junta Pra lutar Pelo futuro da cidade Pelo futuro da cidade A ideia é louca Quando o seu menor Parar de se reclamar Da fome Por causa de um gol Cê cala a boca Então não é meu parceiro Serramela Não critica o futebol Essa é a visão da favela Você que cala a boca Eu me acostumo Quando você perceber Que a boca de fome Mata mais do que a de fumo Aê Pode ir pra moleque Eu sou infeliz Eu sou sabota E nessa fome Eu sobrevivo no país Boca de fome Mata mais a de fumo Rapaziada É porque cê não deu um pião Na minha quebrada Aonde meu parceiro Se liga É o escarro Onde o polícia Dá um tiro E olha que era só o enquadro Era só o enquadro Demorou Sou inteligente Lá eles dão um tiro E olha que era inocente Só que na rima Eu vou avante SPF que Rio de Janeiro Onde eles matam Inocente e estudante Inocente e estudante No free Eles matam Inocente e estudante Eu vim pra matar MC Então não é meu parceiro Coerente Exerço minha função A Zyforce Eu tá na minha frente Muita palma Família Barulho Para cima Tudo Rap WM Barulho Barulho E mão pra cima Para o do rap Barulho E mão pra cima WM Barulho Quanto é que pariu Bão pra cima Para do rap Bão pra cima E deixa Certo 2 a É 2 a 1 Foi bate e volta Então o do rap Passou Muito barulho Para os MC É muito barulho Para o do rap Bão pra cima Lug Quanto é que parale Bão pra cima Ou seja Quanto é que parale